Galera, beleza? Itajubal os caçadores. Hoje eu vou mostrar um pouquinho essa passarela pra vocês. E hoje praticamente já está desativado, porque foi construído uma ponte ao lado. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Em breve eu vou trazer toda a história dessa passarela pra vocês entenderem. Como é que ela foi criada, que ano que ela foi criada, qual o objetivo, por que ela foi criada e o que aconteceu. Porque atrás dessa passarela aqui, deu uma história. Muitas pessoas já conhecem a história, mas outras também não conhecem. Então pra isso, hoje eu vim aqui ferindo um pedacinho dela pra mostrar pra vocês em breve no vídeo completo. Tchau. 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 Tchau.